Um bom sábado A todos vocês Que Deus abençoe meus seguidores De toda essa plataforma Eu queria falar um pouquinho Do jogo de ontem Da seleção brasileira Agora pronta Todas as redes sociais Todos os canais de televisão Os caras puxando o saco Agora parece que o Brasil ganhou a Copa do Mundo Já de 2026 Porque ele ganhou da fraquíssima Bolívia De 5x1 Dois gols do Neymar A maior euforia em Belém do Pará Estágio lotado Então pra alguns aí o Brasil já venceu a Copa do Mundo Ficar ciente que isso é o primeiro jogo Da eliminatória A Bolívia é muito fraca Um dos times mais fracos dessa eliminatória É a Bolívia Então eu acho que o time paraense Remy Paysandu Conseguir ganhar esse time da Bolívia Fácil, fácil No estádio do Em Belém Acho que no Mangueirão Então Embora acabar com essa euforia Da seleção brasileira A seleção brasileira Fiz um jogo ontem razoável Deu pro gasto Mas não adianta ficar com essa euforia Que a Copa do Mundo Tem muita coisa ainda Fraquíssima a Bolívia Muito fraca esse time da Bolívia O time só se defendeu Conseguiu fazer um gol ali Na pura sorte E a vergonha da seleção brasileira Também tomar um gol da Bolívia Naquela situação O estádio lotado E a torcida Tudo a favor do Brasil E tomar um gol da Bolívia Para mim é vergonha isso daí Então Na minha opinião A Bolívia Não é de força Essa eliminatória Para a Copa do Mundo Só é Brasil e Argentina O resto da seleção Tudo são fracas Então na minha opinião Tem que marcar uns amistosos Contra Alemanha França Inglaterra Portugal Para a gente dividir o peso Para ficar seleção grande Contra seleção grande Porque A seleçãozinha da eliminatória Que isso é Brasil e Argentina O resto Tudo são Seleçãozinha meia boca Beleza Essa é a minha opinião Agradeço a todos os meus servidores Tenha um ótimo sábado A todos vocês Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL